A sociedade necessita de medíocres que não ponham em questão os princípios fundamentais e eles já estão. Dirigem os países, as grandes empresas, os ministérios, etc. Eu ouço-os falar e pasmo não haver praticamente um único líder que não seja pateta. Um único discurso que não seja um rol de lugares comuns. Mas os que giram em torno deles não são melhores. Desconhecemos até os nossos grandes homens. Quem leu Camões, por exemplo? Quase ninguém. Quem sabe alguma coisa sobre Afonso de Albuquerque? Mas todos os dias há paleios cretinos acerca de futebol em quase todos os canais. Porque não é perigoso. Porque tranquiliza. Os programas de televisão são quase sempre miseráveis. Mas é vital que sejam miseráveis. E queremos que as nossas crianças se tornem adultos miseráveis também. O que para as pessoas, em geral, significa responsáveis. Reparem, por exemplo, em Churchill, quando tudo estava normal, pacífico, calmo, não o queriam como governante. Nas situações extremas, quando era necessário um homem corajoso, lúcido, clarividente, imaginativo, iam correr buscá-lo. Os homens excepcionais servem apenas para situações excepcionais, pois são os únicos capazes de as resolverem. Desaparece a situação excepcionais e prescindimos deles. Gostamos dos idiotas, porque não nos colocam em causa. Quanto às pessoas de alto nível, a sociedade descobriu uma forma espantosa de as neutralizar. Adotou-as. Fez de Garrete e Camilo Viscondes. Como em Inglaterra, adotou Dickens. E pronto, a ilusão a ordem, com alguns desvios que a gente perdoa, porque são assim meio esquisitos. Sabes como ele é, coitado, mas apesar disso tem qualidades. Temos medo do novo, do diferente, do que incomoda o sossego. A criatividade foi sempre uma ameaça tremenda. E então, entronizámos meios artistas, meios cientistas, meios escritores. Claro que há aqueles malucos como o Picasso ou o Miró, e necessitámos de os ter no zoológico do nosso espírito, embora entreguemos o nosso dinheiro a imprecis oportunistas a que chamámos gestores. E claro, os gestores gastam mais do que gerem com o seu português horrível e a sua habilidade de vendedores ambulantes. Porquê? Porque nos sossegam. Salazar sossegava. De gol, goste-se dele ou não, me inquietava. Eu faria um único teste aos políticos, aos administradores, a essa gentinha. Um teste ao seu sentido de humor. Apontem-me um que o tenha. Um só. Uma criatura sem humor é um ser horrível. Os judeus dizem. Os homens falam. Deus ri. E lendo o que as pessoas dizem, ri-se de certezas as gargalhadas. E daí, não sei. Voltando à pergunta de Dumont, porquê que há tantas crianças inteligentes e tantos adultos estúpidos? Não tenho a certeza de ser um problema de educação, mas não seja porque os educadores, coitados, não sabem distinguir entre ensino, aprendizagem e educação? A minha resposta a esta questão é outra. Há muitas crianças inteligentes e muitos adultos estúpidos porque perdemos muitas crianças quando elas começam a crescer. Por inveja, claro. Mas sobretudo, por medo. Mas sobretudo, por medo.